E aí, meus amados, estamos novamente aqui com a mensagem para o seu coração, Pastor Danilo Núrias. Gostaria de pensar um pouco, por que as pessoas não têm tempo para Deus? Entendem, meus amados? Isaías 55, 6 diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está peado. As pessoas estão muito desocupadas, meus amados. Primeiro, o trabalho, o dia a dia, as pressões. As pessoas estão muito ocupadas, meus amados. Sabe por quê? Tem muitas redes sociais, Facebook, Whatsapp. Sabe? Tem muito entretenimento, tem muito passeio, tem muitas diversões. Meus amados, quero deixar um recado para você. A palavra do Senhor nos dias amados, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do filho do homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todas. Meus amados, não vivam de qualquer jeito. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado para você, para você poder servir, para você tirar um tempo para Ele. Busca enquanto você está vivo. Busca o Senhor antes que a eternidade chegue. Busca o Senhor antes que seja tocado o último minuto da sua vida, meu amado. Você não sabe o dia que Deus irá te chamar, meu amado. Não fique achando que é só idosos que partem para a eternidade. Sim, eles partem, mas estão partindo mais jovens e adolescentes do que idosos. Observe bem, amados, a vida é muito curta. Você precisa de buscar o Senhor, você precisa de reconciliar com Deus. Você foi criado para viver para Deus. Então, pense comigo nessa manhã. Você precisa de arrepender dos seus pecados. Você precisa de confessar Jesus como seu eterno Senhor e Salvador, porque Ele morreu na cruz, no seu lugar. O sangue dEle foi derramado com o pagamento da dívida que tínhamos para com Deus. Pois ali Deus despejou toda a ira dEle que Ele tinha contra nós, sobre o Filho dEle, para que a gente tivesse vida e abundante. Mas você precisa de crer nisso. Você precisa de entregar a sua vida para Cristo. Você precisa de viver para Ele. Você precisa entender que o sacrifício dEle na cruz foi o suficiente para apagar os seus pecados. Só Ele era o único mediador entre Deus e os homens. Não perca tempo, meu amado. Dobre seus joelhos e peça a Deus perdão, arrepende. Ele há de conceder o Espírito Santo de Deus e você será selado pelo Espírito Santo de Deus, meu amado. A sua vida será transformada e você será um... Você agora, a partir de fazer isso, você será filho de Deus por adoção. E aí, se você for vir para Deus, você vai viver na presença dEle. E Deus vai te mostrar coisas lindas que Ele tem preparado para você. Não penso tão somente aqui, meu amado. Aqui você vê uma dimensão com Deus, talvez chorando, em tristeza, em dificuldade, em lutas, por se vir a Deus. Mas você verá muitas pessoas convertendo. Isso será uma grande recompensa a qual você terá na sua vida. Mas, além de tudo, isso aí há uma eternidade esperando por nós. P. Danilo Donis, compartilhe isso, busquei o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Tchau, filho. Fui.